Grandes empresas de aviação e aquelas de pequeno porte vão receber incentivos para alavancar os negócios. O governo lançou o programa Voo Simples para simplificar as operações e reduzir custos do setor aéreo. Tiago é piloto da aviação agrícola. Há anos ele reivindica a desburocratização do setor da aviação. Todo setor quando se envolve com autarquias ou com agências reguladoras, a burocracia acaba sendo muito grande. O setor vem sendo engessado cada vez mais e uma necessidade de desburocratização e modernização é bem-vinda. O programa Voo Simples reúne 52 iniciativas para diminuir a burocracia, modernizar as regras da aviação e reduzir custos. Além de facilitar a vida das grandes e pequenas empresas, também beneficia os profissionais do setor, a indústria aeronáutica e setores específicos, como a aviação agropecuária e experimental. Nós vamos transformar a aviação civil brasileira e aproveitar o enorme potencial que nós temos, fazendo com que o brasileiro voe mais, com que a aviação executiva cresça, com que a aviação agrícola cresça, com que a aviação experimental cresça. Enfim, fazendo com que o Brasil decole. Vamos facilitar a vida do povo brasileiro. Temos uma série de propostas que estão na Câmara, hoje estão sendo tomadas por nós. Vamos trabalhar juntos. O que nós queremos é exatamente a mesma coisa.